Rapaziada, trazendo mais vídeo pra vocês No vídeo anterior eu ia colocar uma mesinha nova Rapaziada, da Gils Uma Gils 5109 Então bora dar uns graus com ela, né? Tá com hidráulico agora Pra mim que eu não saio O vídeo dando grau com ele, mas ainda tem que Amaciar ele ainda, pegar as manhas dele E a luvinha não tá mesmo, né? Pegou o costume, né? A cara de dar o 24 É, vai ter que ser uns graus basicão Só pra ir acostumando Sem tentar ir Tá batendo no meu dedo dentro do hidráulico Tá vendo? E o cabo também, quem souber Vamos ajustar a cabo aqui, ó Já subiu Assim, ó A fiskira só foi embora Tá puxando ela Você puxa e ela Ela passa Só um pouquinho Até acostumar, né, rapaziada Ela demora um pouco Foi um... Corrente Hã? Você ia travar da corrente Hã? Travou a corrente Não pareceu ela hoje Nossa, o final tá um pedacinho A freia agora é totalmente diferente Freia muito mais Só tem que arrumar a caixa de direção Não tem jeito Porque ela já foi faz tempo Nossa, tá aqui da boa A barulha da caixa de direção Batendo seco Tá ouvindo o barulho? Oxi, tá Vai quebrar o quadro Mas ele é Não te ouvir nem falar Se deixar muito tempo assim Vai acabar zando aqui no quadro Aqui, ó É, então É que tá dando as pancadas secas É por causa do amortecedor Que não tá trabalhando Você tirou? Não, ele trabalha assim Dá pra mal ainda Isso aqui é só por uma trave de estrada Hã? Não derraba Vai pra frente e por último Vou trocar o pneu Cacho e o pneu de trás Liso, liso, liso É, mas agora tem que correr Pra caixa de direção Agora vou Pra caixa de direção Depois vou pegar um derruba Um 3.0 Só que eu não sei Eu tava olhando a descrição Dos quadros Eu acho que não vai caber Um 3.0 Um derruba É o que? É tipo um pneu da frente O que? É tipo um desenho de fogo Ah, um pneu É assim, ó Entendi Eu acho que vou pegar mais um 2.50 Aí se eu achar um 3.0 barato Eu pego Mas eu tô pensando mais Na direção Pô, é muito estranho O grau assim Com ela Camezinha assim Camezinha assim? Foi embora O grau Ali até que ele levou bem Vamos ver na descida agora Que tá longe Tentou ocupar no apoio Chamou Foi conseguindo E parou Que tá aqui, ó Que tá aqui, ó Que tá aqui, ó Não tem mais marcha Não tem mais marcha Não tem mais como regular esse câmbio Aí ele fica no último aqui, ó Mas você colocou Não, mas não tem como Deixar mais Você tirou a marcha É, tem que colocar assim, né? Mas tem que chegar Aí eu vou pegar com a direção Aí eu vou pegar o cubo Aí eu vou encaixar assim Ela fica mais ou menos a do meio aqui, ó Acho que ela fica mais pesada ainda Qualquer coisa Já cansou Vou pegar uma 15 dente Não, já peguei Atrás é 15 dente E na frente é 34 Aí tem que pegar a corrente Que é MC também Ela é assim, ó Ela é grossa Ela é grossa Depois Essa, a baga já tá praticamente Acho que 50% montada Falta bastante coisinha ainda Mas é mais coisa boba Assim, o principal já foi Quero a freia Banco Mesinha E assim O principal já foi Mais pra frente também Eu vou comprar um Suporte pra disco 203 O disco é o maior Deu um quebrão Outro Outro O outro É que tá na marcha pesada Aí fica difícil mesmo ainda Mais na subida Na descida Só no freinho Boa Boa Isso aí não Esse carro Não pode mexer não É hidráulico É óleo aí É óleo Então não pode Mexer Eu acho Sei lá Depois vou dar um jeito Tem que dar um jeito de ficar assim Se cortar ele O óleo vaza tudo Os caras geralmente O que ela faz Na hora de colocar ele O cara pega Vem com o cabo Dá uma voltinha no banco E traz ele aqui Entendeu Era isso que eu ia fazer Só que você falou que não podia torcer o cabo É se torcer ele É igual torcer a mangueira É mãe Aqui deu uma torçãozinha Lembra? Então mas saiu Ou não saiu Sem nada Não mas nada que travou O óleo Entendeu? Tem hora que trava Mas é mais difícil É mais quando fica a sobra aqui Mas se não deixar a sobra Azul É Deixa eu ver se Só um pouquinho O banco vai melhorar Não gosto de andar muito com o banco Assim também não Fica estreto Foi até melhor Com o banco daquele jeito Aí ó É agora Começa tudo de novo É pegar o jeitão Acostumar Toda vez que mexe Tem que começar Praticar pra acostumar Porque mexeu Altera tudo Já ali já Mexeu no peso Já tá mais pesado pra puxar Porque mexeu na marcha O freio já é outro Então É moleque Cada coisa já começa a ficar Diferente Não é isso Com a caixa de direção agora Já era Aí já vai dar A boa partidinha dela montada É Fica da hora Se a gente tiver um Aos poucos né Um cubo cassete Traseiro Barulhento Aqueles abelha Se quiser Vender Já chama no direct Do Instagram lá Rapaziada É Jefinho.frx Só isso Chama lá É dependendo Dá pra me pegar Porque Tá quase 300 reais O traseiro Traseiro não é Opa praticamente Nossa Então é isso Gostou do vídeo Deixa o like Mesinha nova Tá top É Fica começar a praticar Agora E pegar um jeitão Temos a treinar Mas não dá asfalto É Pra ficar quicando Tô destruído Tô destruindo Vai que empena no ar Ó meu ar Cadê Aqui Olha aqui Dá pra ver Amassou Não dá não Mas tem dois amassados Bateu em pedra Isso aí Acho que bateu na guia E olha o de trás Tem um É um machozinho Tão fácil Tá bem retinho Um pouquinho Pouca coisa É Mas aí quando instalar o cubo Ele já desempenha Então é isso rapaziada Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E bora rapaziada Fui